Fala aí galera! Beleza? Se tu tá chegando aqui agora, seja bem-vindo. Esse é o canal Projecar Brasil. Bom, se tu não é inscrito no canal ainda, já clica no botãozinho embaixo, já te inscreve pra se inscrever um paga nada e dessa forma tu nos ajuda a continuar fazendo vídeos. E também não esquece aí do like. Então galera, estamos retornando de viagem hoje. A gente estava em Araraquara e fizemos a inauguração da loja física do mecânico em Araraquara. Bom, então hoje domingão vamos retomar aí os projetos, né galera? Bom, vamos continuar hoje aqui na saga do nosso corcelzinho aí. No último vídeo do corcel, tirei todo o material do capô, estava cheio de massa, estava com ferrugem por baixo da massa. E hoje vamos seguir tirando então massa que tinha massa antiga aqui, né galera? Que já brotou ferrugem por baixo, vamos ter que tirar todo esse material. E como a gente vai ter que trabalhar com lixa, o mecânico-chefe sumiu! O mecânico-chefe está descansando, a gente chegou agora há pouco de viagem. A gente chegou acho que umas quatro, quatro horas agora de domingo, né? Bom, então vamos começar a trabalhar aqui. A gente vai começar a lixar essa lateral aqui, acho que vamos na lixa primeiro. Não sei se a gente vai ter que usar o removendor, vamos tentar na lixa. Dá só uma olhadinha aqui nesse detalhe aqui do paralama, olha aqui ó. Olha a massinha aí galera, não adianta galera, não adianta. Essa massa que ficou assim ó, ferrujou por baixo, descola tudinho. E aí, aqui também vai dar trabalho, hein? E aí, aqui também vai dar trabalho. E aí, aqui também vai dar trabalho. E aí, aqui também vai dar trabalho, não adianta nem ar ou não metando com comprimento. E aí? E a gente tá descansadinho na viagem agora? O que que é? Tá pronto pra pegar na lixa aí? Tem que pelar tudo aí, não adianta Pelar tudo e vou começar na massa de novo Não sai como? Eu tava tirando com essa aqui agora Que agora tava... Fazer escova aí? É, eu tô usando aqui as brilhadeiras Na escovinha aqui Se quiser pegar aqui eu vou pro outro lado E aí E aí E aí E aí E aí Problém é, tem que se transformar essa massa A turma foi o gel que eu bato A... ... ... Vê se a gente tá tirando ela aí. Bom, pessoal, começando mais um dia por aqui. Então, ó, ontem aí o mecânico-chefe deixou na lata lateral, ó, o mecânico-chefe. Você puxou dessa vez, ó. Homem que não gosta da lixa, galera. Bom, vamos continuar lixando o carro aí. E depois vamos aplicar a massinha. Vamos ter que fazer correções, não tem o que fazer, né, galera? Tem que aplicar a massa. Normal, né? Lasanha. Bora trabalhar. Bom, sigo lixando essa porta aqui pra tirar toda a ferrugem. Cara, como enferrujar essa porta? E agora o Kiki chegou com vontade de trabalhar aí, Kiki. Não dá com muita vontade aqui? Ó, então agora o Kiki vai limpar essa parte aqui que tá sem massa. Vamos só tirar esse... Acho que tem um primer aqui, sei lá o que que passaram aqui, ó. Pra gente poder aplicar a massa e dar o acabamento. Aqui vai ser fácil, Kiki. Aqui tu vai só passar esse brilhadeiro aqui, ó. Não vai precisar arrancar um monte de massa. Vai ser só uma camadinha aqui que tu vai ver. Tchau, tchau. Vamos começar agora aqui na aplicação de massa. Vamos lá, massa poliéster lá da MaxTines. Afinal de contas, lasanha tem que ter massa. Então, bora aplicar a massa aqui nesses locais, galera. É, que teve o remendo de solda, né? A gente vai ter que corrigir aqui, né? Ó, camada fina de massa pra emparelhar. Tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. E a massa tá pegando aqui, ó, acho que já tô na quinta aplicação, né, massa? E tu aí, Kiki, como é que tá? O que que tá passando? Um desoxidante. Bem sentado na cadeira de praia. Olha aí, ficou lindo essa lateral, hein? Olha aí, ó. Na lata, né? Pá, o Kiki passou um pouquinho, tá bom, né, tá bom? Não tá nada aqui, tem que ter paciência aqui. Esse produto tem que esfregar bem, esfregado na lata, que ele vai tirando toda a ferruja. Tá meto a lixadeira, ele deixa limiano. Bom, pessoal, então, ó, já tá ficando alinhada a lateral, ainda tem que dar mais uma massinha, mais uma lixada, olha aí. Que horas são já aqui? Meia-noite. Nove horas. Nove horas. Então, nove horas por hoje, deu? Amanhã eu continuo no lixo aí. E tu, Kiki, vou continuar no lixo amanhã ou não? Amanhã eu acho que eu vou viajar. Então, mais um dia de massa e lixa, começando por aqui. Vamos seguir nessa lateral, mas agora já falta pouco, galera, olha aí. Tá ficando alinhadinha a lateral. Então, bora lá, vamos começar. Pessoal, não tá fácil alinhar essa lateral, mas agora sim, a gente tá tomando forma. Apliquei agora com um controle de lixamento. Não é só no primer, na massa também ajuda bastante. A gente vê as partes aí que tá ficando pigmentado ainda. É onde tá mais baixo, galera. Bom, apliquei mais uma camadinha de massa aqui nessa lateral. Enquanto seca aqui, vamos partir lá pro outro lado. Já vamos começar a colocar a massa aqui nesse lado também, galera. Começar a trabalhar aí que também tem a mesma coisa pra fazer do que o do lado de lá, né? Muito trabalho. E aí, Kiki? São horas, rapaz, é que eu tô todo branco da lixa já. Vocês a fazer, né? Chegou todo perfumado, hein? Perfumado. Tá perfumado. Que que tá feijoso, né, cara? Quer trabalhar essa lateral agora ou ela tá começando a pegar o jeito, galera? Agora vamos lá pela primeira vez, nossa repuxadeira, Kiki. É. Que a loja do mecânico mandou pra gente. É, aqui no capô, ó. Aqui tinha uma bola de massa, não sei se vai dar pra ver aqui na câmera. É aqui, ó. Tá tudo afundado. Será que a gente consegue dar uma voltada aí? Uma repuxada. Vamos ver se a gente consegue melhorar, então, agora aqui o capôzinho com a nossa repuxadeira elétrica Sport Car V8. Olha aí, rapaz. Que tof. Tá ligado. E aí, Kiki, chapeador, hein? Kiki, que que é a raiz? Tá usando um nível, olha. Sim. Vai ficar retinho isso daqui a pouco? Tem um que tentar fazer ele, ele tá feio. Kiki, conta aí pra galera qual é a tua experiência com o Sportler. Quantos anos tu usam o Sportler já, hein? Eu? Há 20 minutos atrás. 20 minutos? Há 20 minutos. Mas aprovou? Alguém que... Não. Melhor que bater na lata, puxar com o solo, nós puxava. Alguém que souber o jeito melhor de usar isso aqui, pode dar a dica que eu não fico bravo. Bom, pessoal, começando mais um dia por aqui. Começando de noite, mas eu já trabalhei o dia inteiro na massa e na lixa aqui, galera. Até nem gravei nada hoje, porque já tá muito repetitivo, é só massa e lixa, né, galera? Bom, mas agora falta pouco. Eu acho que aqui foi a última massa, aqui só falta lixar agora. Ó, já tá bem alinhada aqui a lateral. Tô usando aqui a régua pra ver, ó, ali, galera. Certinho a lateral. O lado de lá também aqui, ó. Falta só mais detalhezinho, tem que aplicar mais uma massinha ali naquele canto. Mas eu acho que vai ficar pronta aqui também essa lateral na questão de massa e lixa. Massa de novo? Galera, puxei mais uma massinha pra quê? Pra gente fazer o friso aqui bem certinho. Então, ó, passei uma fita e depois uma camadinha bem fininha de massa. Agora a gente lixa aqui, ó, pra ficar o vinco certinho do carro. O lado de lá já tá pronto. Agora, últimas correções aqui desse lado. E, galera, vocês estão sentindo falta de alguém? Cadê o Kiki? O Kiki foi pra canjota, galera? Foi na antiga cidade dele que eu vi algumas coisas aí. Então, hoje eu tô sozinho aí. Mas, ainda hoje, quero aplicar primer nessas laterais aí, deixar elas certinho e primer. E aí, Kiki? Tá trabalhando aí, ó. Tá trabalhando o quê, rapaz? Aí, ó. Olha aí, Kiki. Tô o dia inteiro na lixa, na massa. Chega agora, hein? Agora sim, eu acho que as laterais estão alinhadinhas. Não, pra ir, né? Vão aplicar o Ash Primer e o Primer. Aí a gente vai ver se tá alinhado mesmo, né? Talvez a gente tenha que fazer mais uma correçãozinha, né? Mas com o Primer ele vai revelar mais. Porque aqui tu não tem nem como ter muita ideia, né? Que tanto. Não tem. E deu trabalho lixar? Ah, tá. Mas tu não... Eu não lixei bem. Lixou, lixou. Ah, tá. Ó, esse lado aqui também. Olha aí, ó. Vamos aplicar o Primer aí e vamos ver o que vai dar. Vamos aplicar o Primer agora, galera. Dessa parte aqui pra baixo, né? Vamos aplicar nas laterais dos dois lados. Tem a porta também, né? Não, a porta não. A porta ainda tem que lixar toda aqui. Dá até umas ferruzinhas pra tirar ali, ó. Vamos só na lateral aqui, ó. Então, ó, o corcelzinho já tá isolado. Pronto pra gente aplicar aí o Primer nas laterais, né? Então, a gente vai começar aqui pelo Wash Primer, fundo fosfatizante e depois Primer. Então, tá aplicado aí o Wash Primer. O Wash Primer é uma proteção anticorrosiva. Agora até ficou mais bonito. Ficou mais amarelo, o corcelzinho. Ficou mais amarelo, ficou mais amarelo, ficou bonito. Então, agora vamos pro Primer agora aqui. Então, vamos preparar agora aqui o Primer. Primer de onde, Kiki? A Maxi Tintas. A Maxi Tintas, ó. Ó aqui, esse aqui é um Primer 7x1. Então, é 7 partes de Primer pra 1 de endurecedor. E depois 10 a 20% de diluição, tá? Vamos achar aqui 7x1. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Vamos deixar assim agora, cinza aí embaixo e amarelo assim, tipo, ficou bonito, mas deu trabalho né, hoje é quarta-feira, quarta-feira, que horas são? Quarta-feira, meia-noite e meia, a gente começou a trabalhar, ah tá, já passou da meia-noite, tá, desculpa, tá, então ó, a gente começou a trabalhar domingo de tarde, nas laterais. Era que hora aquilo? Ah, acho que era umas três da tarde, trabalhamos até quinta-feira, não é quarta-feira, é quinta-feira passou da meia-noite. Não, não, domingo tá, não, domingo, primeiro dia que eu trabalhei, e já fiquei trabalhando. Isso, era sete e pouco da noite hoje. Olha essa lateral aí, cara, cara, ficou muito louco essa faixa aí, ó. Mas ficou bom. Ficou bonito, né, cara? Não, aqui, puxado até lá. Aqui eu já queria aplicar o primer em todo o carro, mas é que tem as coisinhas pra acertar, ó, aqui, ó, tem uns detalhezinhos aqui, então... Essas portas aqui, a gente tem que lixar toda, essa aqui tem que lixar toda ela, de lá eu já lixei, então vai dar um trabalhinho. Então, corcelzinho aí, com as laterais do primer, vamos encerrando o vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostaram, não esqueçam de deixar o like, nos dêem uma força aí, porque esse vídeo deu trabalho pra fazer, hein, Kiko? Muitos trabalhos pra fazer esses laterais do corcelzinho. É, bom, vamos aproveitar então pra agradecer os nossos apoiadores. Pneu História. Pneu História, ó. Pneu é segurança no teu carro. Lá na Pneu História tem as melhores marcas de pneu, com preço muito acessível. Ainda tem nosso cupom PROJECT CARE, o preço fica melhor ainda. Desculpa, né? Isso aí. Auto Troca. Auto Troca. A plataforma que veio pra modificar a maneira de trocar de carro. Então, acessa aí o www.autotroca.com.br, te cadastra, cadastra teu carro. Tenho certeza que vai conseguir um bom negócio na Auto Troca. Loja do Mecânico. Então, ferramentas? Pode dizer. E utilizem nossos cupons PROJECT01 até o PROJECT19. Lembrando que o PROJECT10 não funciona, mas são 18 cupons pra vocês comprarem 18 vezes com desconto na loja do Mecânico. E a Maxi Tintas. Maxi Tintas, temos muito que agradecer a Maxi Tintas pelos materiais aí de qualidade. Muito obrigado, Maxi Tintas. Então, ó, tá pensando em dar um trato na tua caranga? Lá na Maxi Tintas tem todos os produtos. E vocês têm 10% de desconto na primeira compra. É só usar o cupom PROJECTCAR. Então, galera, até o próximo vídeo. É cão!